Olha, eu passei um pix, vai chegar aí o número. Dois mil reais? Gente, mas eu não tenho esse dinheiro. Como? Eu tô te cobrando só o preço de custo, eu tô te cobrando só o preço da passagem, porque eu gosto de você, mas quer uma passagem pra Paris, que eu te expliquei, na verdade, João. Eu trabalho com o universo infantil e autônus do leste europeu. É tudo em euro. Mas se eu não tiver o dinheiro pra pagar, o que que eu faço? Aí vai ficar feio pra você, porque já é ruim dever pra gente viva. Imagina dever pras entidades, linda. Dever pra entidade de jeito nenhum. Eu vou no cheque especial. Coisa boa, até senti aqui agora. Agora eu preciso ir embora, Jô, que eu tenho um chamado pra semana que vem, mas aqui do meio, qualquer lugar é um pouco longe. Então já vou indo agora, tá bom, linda? Obrigada. Nossa, nossa. Oi, Ferdi. Nada? A macumba dela não fez voltar a sua voz? Culpa do let it go, dona Zó, let it go. Elza? Comadinha! Comadinha, nós fomos roubadas! Não é possível. Fomos? Peraí, comadinha. É o quê? Oito letras, Ferdiã? Oito? Etei no ovo, saí, tô chocada! Gente, rapidinho. Eu botei a foto de mãe já tira aqui no grupo alerta, né? E mó galera falando que já tomou golpe dela também. Que que é? Tá muda? Ué, bicha muda nasce homem, hein? Ferdinando, tu quer que eu te dê um tapa no pulmão pra voz desabrochar? Para, gente. O que que tu vai fazer agora? Se tu quiser comadinha, eu ligo pros garotos do Ceral pra gente pegar ela. Ih, meu pai. Pegar quem? Eu falei, olha que vai não confiar nela, olha que tu fez que perde nada, minha bichinha. Deixa que eu bater um papo aqui com ela. Que porra é essa, mãe Jatira? Olha que gratidão, viu? Eu passei esse episódio inteiro ajudando vocês. Mãe Jatira, você sumiu com as minhas quentinhas, sumiu com a joia da Teresinha. Casminha. E ainda me cobrou um absurdo pela limpeza da pensão. E sumiu com a minha voz também, né? Que eu não tô conseguindo dar mais meus agudos, né? Como não? Você tá falando agora, Pock? Olha! Verdade, gente. Tá desamarrado em nome de Jay-Z, eu tô conseguindo. Eu falei que essa daí não prestava. Escuta aqui, eu não roubei nada, tá? Não é porque eu tô na internet e na Polícia Federal procurada pelo FBI que eu sou ladrona. Se está na internet, é verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Essa casa aqui tá carregada, porque as entidades me falou, ela foi construída em cima de um parque de diversões. O quarto da Teresinha, por exemplo, foi construído em cima do trem fantasma. Por isso que ela fala alto. Essa sala aqui, ó, foi toda feita em cima de um carrossel. Por isso que ela gira, gira, gira. Mas vem cá, e as joias de Tereza, que até agora não apareceram? Pois sabe que as joias estão aqui porque eu fui fazer uma limpeza em cima das coisas. Tá aqui todas as joias. Nem as joias daqui é tudo chapeado. Eu acho que eu ia deixar minhas joias dando mole pra tu. Ah, ô, vai deitar. E o meu dinheiro, minhas quentinhas? Ai, Jô, o depósito foi devolvido, sabia? Ai, graças a Deus. É, falta de fundo. E as quentinhas, teve um menino que entrou aqui, bonito ele, sabia? Magro, corpo bem trabalhado, simpático, chamava Sanderson. Meu sobrinho. É. E aí ele foi e entregou todas as quentinhas lindas. Nossa, manjatira, então você realmente limpou a energia da pentão. Sim, eu sou uma pessoa muito boa, na verdade. E agora que essa casa tá limpa, me vou. Eu vou embora. Eu adorei, viu? Mas eu não venho mais. Obrigado, gente. Tchau, manjatira. Fiquem com a energia. Muito obrigada. Tchau, manjatira. Vai, vai. Não dá pra acreditar nessa farsante. Minhas coisas estão ali, pra mim tá tudo bem. Eu também não tenho o que reclamar. Minha voz voltou, tô linda, o trabalho deu certo. É final de episódio, a gente vai terminar aqui, ó. Tá tudo certo. É, Jéssica, você podia tirar a denúncia da internet, hein? Vocês vão acreditar mesmo que essa pensão foi construída em cima de um parque de diversões? Gente, vocês ouviram isso? O quê? Eu tava lá no quarto, tinha um monte de criança dando gargalhada. Sinistro, hein? inhada, tá muito profока. Esses era como esse animal também tava maridou... Ai, coisas muito pertаем. Ah, tudo area. Ai! Soco. Soco. Ibirado o canal.